Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Hoje estamos aqui para apresentar cada item separadamente, rapidinho para vocês que têm muita dúvida, porque a Remil, ela desenvolveu um produto para cada tipo de tratamento. Vocês podem usar combinados, sozinhos, só o grupo, então tem uma forma de você estar atendendo a sua necessidade com todos os Remil. É uma forma de você voltar a conversar com o espelho, perguntar, espelho, espelho meu, quem é mais belo que eu, bela que eu, e ele responder que é você. Então vamos lá, a gente vai começar com o colagem 3D, que é o lançamento da Avon. Ele reduz o tamanho das rugas, reduz a quantidade de rugas, reduz a profundidade de rugas. Então se o seu problema principal são as rugas, profundas, finas, ele vai te dar o resultado. Você vai comprar agora no Grazes Cosméticos. Se o seu problema for flacidez, que com a idade a pele vai perdendo a flacidez, então o seu produto é o Remil Clinical Infinite Lift, ok? Ele vai manter a pele firme e esticada, sem cirurgia, isso mesmo. Mas se o seu problema é marcas da pele, marcas de espinha, melasma, marcas de sol, todo tipo de marca, ele vai reduzir, vai clarear e vai manter um tom uniforme da pele. É o Remil Clinical, o Dermocosmético Clareador, ok? Facial. Então você pode usar os dois juntos, ah, mas a minha pele é clácida e tem manchas. Sim, você pode usar os dois juntos, você pode usar os dois em dias alternados. Você vai ter todo o resultado que você procura. Agora, se você tem 25 anos, pouquíssimos sinais de idade, sua pele é firme, suas rugas são mínimas, você nem está preocupada com isso. Você tem o Renil Vitali, isso porque você já começa a tratar desde o começo. O que vai acontecer? Você vai atrasar as rugas, elas não vão aparecer com facilidade. Você vai manter a pele hidratada, jovial, sempre nutrida. Então é uma pele que, saudavelmente, vai te deixar mais bonita, mais radiante. É pra você o Renil Vitali. Tem toda a linha, dia, noite, olho e o gel de limpeza. Se você tem 35 anos, não fez o tratamento dos 25, já sente que tem umas linhas de expressão, um pedinho de galinha. Então, pra você, é o Renil Reversaliste Renovação Completa. Ele vai reduzir as linhas e as rugas mais finas, ok? Agora, pra todas as idades, o Renil Genics, ele vai atender todas as necessidades da pele. Ele tem a fórmula da juventude, desenvolvido na Itália. Ele dá a sensação de limpeza na pele. Ele vai fazer toda uma hidratação do tipo de pele que você tem. E vai se adaptar ao seu creme, à sua pele, ok? Renil Genics. Também tem dia, noite, olho, sério. Tá? Toda a linha pra você. Agora, se você já tem 65 anos, já tem aquelas rugas, já tem a pele mais plácida, já tem todos os problemas, tudo de uma vez. Pele sem ruga com o Renil Platinum Dia. Ele tem situinho, ele tem várias químicas que vão melhorar a aparência e aspecto da sua pele. Se você tem 45 anos, o seu Renil é o Ultimate Sheep. Isso, tem o noite, o dia, o olho, toda a linha completa. Ele vai preencher mesmo as rugas mais profundas, vai renovar a sua pele e também vai dar uma hidratação. Que nessa idade a gente já sente a falta de hidratação. Durante o dia, é imprescindível. Gente, antes de tratar de hidratar, tem que limpar a pele. Pele suja é a mesma coisa que jogar o creme fora. Limpa a pele, esfolheia. A Avon tem uma linha completa do Renil Clean, que é pra limpeza, esfoliação, pele mista ou pele seca. Tem todo um pra você. Pra uma pele sem rugas, o AF33, que ele tem também uma elasticidade, devolve a elasticidade pra sua pele, tá? Renil Clinical Anti-Rugas. De dia, a proteção solar, tem uma linha completa de Renil Multibenefícios pro dia. Agora tem tonalizante também. A linha Renil Creme também é maravilhosa. BB Cream, é toda a maquiagem da Renil. Além de você ficar hidratada, você ainda tá maquiada. São todas as vantagens Renil pra você. Você compra no site grazicosmeticos.com.br. Compre agora. A gente envia em menos de 24 horas pra você. Pagando até 1 da tarde. Entrega rápida, garantida. Curte nosso site. Curte nosso YouTube. Se inscreve. Vamos estar aqui pra você.